Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Iniciaremos agora a edição extra do ciclo de acolhimento parental. Esse aqui é um projeto que começou em agosto de 2021 e faz parte do plano de ação do STJ pelo Pacto Nacional pela Primeira Infância. Meu nome é Keila, sou servidora aqui no STJ, minha formação é em serviço social e eu sou educadora parental certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association. Eu também tenho certificação em Apeco Seguro pela Escola de Educação Positiva e estou me especializando em Neurociências e Desenvolvimento Infantil. Hoje, o nosso tema é qual a escola que seu filho precisa? E para falar disso, nós temos uma convidada mais que especial. Ela é a Aline França. A Aline França é mãe, pedagoga, com 20 anos de atuação na área de educação. Ela é especialista em educação socioemocional, educadora parental formada pela Escola da Educação Positiva e idealizadora do curso Escola Consciente. A sua forma de educar pode mudar o mundo. Hoje, ela atua como gestora de uma escola inovadora em Belo Horizonte. Aline, eu admiro muito seu trabalho, quero deixar aqui registrada. Seja muito bem-vinda ao nosso ciclo de acolhimento parental. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que vocês estejam agora me ouvindo bem, me vendo bem. Agradeço de antemão o convite. Estou bem feliz de a gente estar aqui hoje, podendo compartilhar ideias, experiências, propósitos. Esse é o meu projeto, o meu trabalho. É realmente levar a educação para as crianças, para os adolescentes, de uma forma que realmente faça sentido para eles, que a gente possa, de fato, oferecer para essa nova geração uma educação que seja transformadora. Diferente do que aconteceu conosco. Nós, hoje, somos adultos frutos de uma educação tradicional que não nos permitiu, muitas vezes, pensar, sentir, se autoconhecer, se perceber, entender o que era, de fato, importante para nós, entender qual caminho a gente, de fato, queria seguir. A gente foi tolido aí nas nossas emoções, nos nossos desejos. E eu entendo que nós, a nossa geração, tem essa missão de promover essa transformação através de um novo olhar para esses indivíduos que estão aí conosco, para essas crianças, esses adolescentes, que são o futuro de uma sociedade. Então, a escola é peça fundamental nesse trabalho, nesse processo. A gente vê um movimento muito grande de famílias buscando novos caminhos, novas maneiras de promover uma educação mais respeitosa, uma educação mais consciente para os seus filhos. E a gente também percebe que, nesse mesmo movimento, a escola precisa estar presente. A escola, que é parte fundamental desse processo de educação, precisa acompanhar essa evolução, esse desenvolvimento, para que a gente possa, de fato, conseguir promover essa educação transformadora. Os nossos filhos, eu também sou mãe, o Estevam hoje tem 10 anos, e eles estão, muitas vezes, mais tempo dentro da escola do que conosco. Então, é fundamental que a gente pense um pouco mais sobre qual é a escola que eles precisam, de fato. E pensar na escola que eles precisam, antes, precisa primeiro passar por nós. qual é a escola que eu quero que o meu filho tenha? Qual é a escola que eu quero que faça parte do desenvolvimento do meu filho e de toda a minha família? Porque quando a gente leva uma criança para a escola, a gente leva a nossa história junto. Eu falo, e eu já tenho mais de 20 anos que eu estou na educação, e quando eu comecei eu não era mãe. E eu falo que depois que eu me tornei mãe, é que a minha vida começou a estar mais ao acesso das pessoas dentro da escola, porque o meu filho estava lá. E junto com ele estava toda a nossa história. Então, quando a gente entrega uma criança para uma escola, a gente está fazendo um convite para essa escola. E o convite é, caminha comigo, junto na educação, em prol da educação, daquilo que eu tenho de mais importante na minha vida. Eu falo que educar alguém é o projeto mais importante que a gente tem, porque é aquele que, de fato, pode deixar aí um legado, deixar uma história, deixar alguém que pode fazer algo melhor para esse mundo. Então, por isso que é tão importante a gente pensar nisso. Qual é a escola que eu quero para ele? Qual é a proposta que essa escola me traz? E sempre pensar que nós não vamos encontrar escolas perfeitas, porque as escolas são feitas de pessoas, que, assim como nós, também trazem suas histórias. Suas histórias de autoritarismo, suas histórias de violências, às vezes físicas, às vezes violências invisíveis. Então, ali também tem pessoas que, assim como nós, estão no processo de desconstrução de algo que estava muito enraizado e buscando uma nova forma, um novo modo de encontrar essa educação que seja, de fato, para além das fronteiras, para além dos muros da escola. Então, essa é a primeira ideia que a gente precisa ter. Nós não vamos encontrar escolas perfeitas, assim como nós, pais, também não somos. Mas eu acho que o mais importante é que a gente encontre escolas feitas de pessoas que desejam realmente fazer a diferença, mas desejam através das atitudes, desejam através da prática diária. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É isso que a gente precisa primeiro ter como ideia na nossa cabeça. E aí nós vamos caminhar mais um pouquinho. Pode passar, tá, Keila? E aí, o que eu acho que, antes de qualquer coisa, é fundamental? A gente pensar. Precisa existir um alinhamento. O que eu quero, o que eu procuro nessa escola? Quais são os meus propósitos? Quais são os meus ideais? O que eu entendo que é importante para a educação do meu filho? O que eu quero ali? Isso é o primeiro movimento que a gente precisa fazer. Até para a gente saber como é que a gente vai buscar essa escola. O que eu procuro ali naquele lugar? Porque se, de repente, eu ainda tenho valores muito ligados à educação tradicional, muito relacionados a uma educação mais punitiva, uma educação que está ali ainda muito focada só em resultados, que não olha para o indivíduo que está ali, talvez eu não esteja indo no lugar certo se eu procuro uma escola que tenha uma proposta mais inovadora, uma proposta que se aproxima mais de um indivíduo que é sistêmico e que tem aí todas as suas emoções envolvidas nesse processo. Então, antes, é importante que os responsáveis estejam muito alinhados nisso. O que eu desejo? O que eu busco? Até para você começar essa conversa com a escola. Até para você começar a saber o que você pode esperar dali. Eu já vivi muitas experiências, por exemplo, hoje eu sou gestora de uma escola aqui em Belo Horizonte, uma escola que tem uma proposta inovadora, que é a Escola Hub, e eu já vivi situações de pessoas, no início, que levaram as crianças, mas esperando alguma coisa de uma educação, por exemplo, religiosa. Então, isso é algo que a escola não vai poder oferecer. Por quê? Porque isso não está na proposta dela. Ou então, pessoas que às vezes chegam na escola esperando que a escola seja rígida, que a escola tenha atitudes mais punitivas, para que a criança saiba qual a consequência de tudo aquilo que ela faz. E tem famílias que entregam e falam, olha, pode correr com a sua, pode puxar a orelha. Então, se é isso que a escola, que a família busca naquela escola, é importante que tenha esse alinhamento. E isso eu não posso oferecer. Por quê? Porque uma educação punitiva, ela vai contra, ela choca com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu proponho a fazer. Então, é importante que antes exista esse alinhamento. Depois que eu entendo quais são os meus valores, o que eu busco numa escola, aí eu vou procurar aquelas opções que se adequam aos meus valores, aos valores dos responsáveis por aquela criança. Porque, senão, vocês vão cair num outro problema, que é também pensar, eu estou exigindo, às vezes, do meu filho, e a escola está lá, tem um outro tipo de discurso. E na cabecinha dessa criança, desse adolescente, tem ali uma incoerência. Então, às vezes, ele se vê perdido, porque ele não sabe. Quem é que eu vou seguir? Aqui na escola está falando que tem que ser respeitoso, que a gente resolve um conflito conversando. Mas meu pai me falou que eu não posso apanhar de jeito nenhum, que se chegar perto é para eu bater. Eu vou seguir quem? Então, esse alinhamento, ele precisa existir. É importante que família e escola estejam alinhadas em relação a esses valores e esses princípios. E como é que nós vamos saber se isso vai acontecer quando a gente está aí procurando a escola, pensando nisso? Pode passar, Keira. A gente precisa, antes, entender isso. Quando eu vou buscar uma escola, o que eu preciso pensar? O que eu preciso observar? Essa escola entende que essa criança é um ser sistêmico. Uma escola não pode receber uma criança achando que ela é alguém de 13 aos 18, ou de 7 ao meio-dia. Uma escola, quando ela recebe uma criança, ela tem que ter muito clara a ideia de que essa criança é o universo inteiro. Ela é tudo o que nós vivenciamos até aqui, desde muitas vezes antes dela ser gerada, porque ela é parte de mim, de tudo que eu carrego para a minha história. Então, uma criança, por exemplo, que vive num ambiente violento, e quando eu digo violento, não é só uma criança que vive uma violência física, um abuso sexual. Não, eu estou dizendo uma criança que, às vezes, não é vista, é um tipo de violência, quando essa criança não é enxergada pelos seus responsáveis, que são as suas principais figuras de apego. Ou então, é uma criança que vê violência em casa, entre os pais, entre irmãos, entre parentes, aquilo vai mexer com ela de alguma forma. Ou então, uma criança que está doentinha e não dormiu bem à noite, aí, no dia seguinte, ela vai para a escola, ela está super agitada e é taxada como é agitada, está difícil, é um menino difícil. Não, vamos entender o que tem por trás desse comportamento. Então, quando a gente busca uma escola que realmente está disposta a dar para a criança aquilo que ela precisa, a gente encontra nessa escola um espaço que entende que todo comportamento é um pedido. Que todo comportamento é um pedido que uma criança me faz, que um adolescente me faz para que eu possa enxergar além. Isso, gente, vai além da escola. Nós, enquanto família, também precisamos ter essa consciência. Lembra quando eu falei do alinhamento? Eu preciso esperar isso da escola, mas eu também preciso entender que o comportamento que essa criança tem comigo ou vai ter lá na escola é um pedido que ela está me fazendo. E qual pedido? De repente, é um pedido de opa, olha para mim, porque eu estou com essa dificuldade. Olha, eu não estou dormindo bem. Olha, sabe essa desorganização que está acontecendo aqui entre vocês? Ela está me incomodando. Só que, às vezes, não sabe como dizer isso. E ela vai manifestar isso para o adulto através de um comportamento, que pode ser uma agressividade, pode ser um cansaço extremo, pode ser uma criança muito quietinha que está ali só no cantinho dela, ou uma criança que está muito desatenta. Então, eu preciso entender, nessa escola, se essa escola está atenta a isso. Se essa escola tem consciência de que aquele indivíduo que chega para mim chega com uma história, chega com o universo inteiro. Ele não é só um comportamento. E aí, a gente também precisa entender. Essa escola está atenta e disposta a, de fato, enxergar isso e fazer um movimento junto com a família? Ou ela está ali naquele lugar só de apontar para você, olha, não está legal, não. Olha, Vanessa, tem um problema aí na sua casa, resolva. Porque a escola também, gente, precisa ter a consciência de que as escolas, às vezes, usam muito alguns termos assim. Tem uma frase clássica que não é mentira, não. Aluno é transitório e filha para sempre. É verdade. Porém, quando uma criança está sob a minha responsabilidade numa escola, ela também é minha. Minha aluna, mas ela é minha. Então, uma criança que se comporta de alguma forma ali que está me sinalizando que algo não vai bem, ela é responsabilidade minha, sim. Ainda que ela esteja manifestando para mim algo que não vai bem na casa dela, na casa dos avós, lá no prédio, aconteceu alguma situação. Ah, eu não tenho nada com isso. Tenho. Ela está comigo. E ela encontrou em mim. Quando eu digo em mim, em minha escola. Às vezes, vai ser um professor, vai ser o porteiro, vai ser a pessoa que serve o almoço, vai ser um diretor, mas ela encontrou em alguém daquela escola uma oportunidade de sinalizar eu preciso de ajuda. E essa escola precisa se colocar em que lugar? Não tem como a escola ir lá e resolver o problema que está dentro da casa da família. Mas ela pode te convidar e falar olha, vem cá, porque tem algo que não está legal. Vamos olhar para isso? Vamos entender o que está acontecendo? Da mesma forma, ouvir a família quando a família, de repente, perceber isso. Então, precisa haver o quê? Pode passar, Keila? O diálogo. A família precisa entender que essa escola está aberta ao diálogo. Isso é um ponto fundamental, gente, porque é só com o diálogo que a gente vai realmente conseguir resolver as questões, enxergar além, ser a ponte que precisa existir entre a escola e a família. O nome dessa ponte é o diálogo. Não para a escola, às vezes, abrir demais e eu faço a vontade dessa família aqui, eu faço a dessa aqui, eu faço daquela... Não é para isso. É para que expectativas sejam alinhadas. É para que essa escola possa, de fato, conhecer essa criança, saber a história dela e ser aquele porto seguro que a família precisa. Porque, muitas vezes, você só vai contar com o apoio da escola e, talvez, do pediatra. São as pessoas que a gente leva com mais frequência. A escola é todo dia. Então, é importante que a família se sinta segura e entenda. Essa escola que eu escolhi para ser a minha parceira na formação do meu filho é um lugar que eu confio em chegar, marcar uma reunião e tirar uma dúvida. Marcar uma reunião e perguntar, olha, ele está trazendo para mim essa queixa. O que vocês me contam? Como é que eu posso lidar com essa questão? É você entender que aquele lugar é um lugar de amparo. É um lugar que está ali para te escutar, para te acolher, que você se sente à vontade para mandar um bilhete, pedir uma reunião e naquele lugar você sente o espaço para dizer, olha, está difícil para mim, me ajuda. Eu não estou sabendo lidar com isso. Às vezes, a escola não vai ser aquela que vai te ajudar a resolver o problema, não vai resolver para você o problema, mas ela vai sinalizar algo que você pode fazer, um profissional que você pode encontrar, um ajuste que você pode fazer na sua rotina. Então, é entender nesse lugar um lugar de acolhimento, porque o que eu percebo, gente, muitas vezes são as famílias tendo medo de procurar a escola e eu estou falando aqui às vezes de escolas particulares, onde essa família, de certa forma, é o cliente e ela tem receio de procurar a escola porque ela tem medo da retaliação, ela tem medo do julgamento, ela tem medo do filho ficar ali marcado e o professor pegar no pé. Então, eu digo, a gente não precisa chegar numa escola armada, de forma desrespeitosa, não, não podemos, mas a gente pode chamar para um diálogo, chamar para uma conversa e às vezes nessa conversa não é nem que a escola vai acatar tudo que você quer, porque muitas vezes ela não vai, ela precisa seguir regras para que aquela sociedade funcione, mas ela vai virar para você e vai te explicar o porquê disso, por que eu não posso fazer dessa forma, mas eu posso fazer daquela e nesses alinhamentos a gente se encontra, a gente encontra o meio do caminho e a gente consegue mostrar para essa criança um caminho seguro porque temos os mesmos objetivos, falamos a mesma língua, né? Então, o primeiro passo é abertura para esse diálogo e quando eu, no caso daqueles, esse momento a gente está ali refletindo, eu deixo na escola que ele está, eu procuro uma outra escola, eu estou num momento assim de busca, quando você for conhecer uma escola, observe aquilo que acontece na escola, tem muitas escolas que não aceitam visitas no momento que a escola está acontecendo, no momento que a escola funciona, então, se você não pode ir com a escola acontecendo, você não vai conhecer a escola, você vai conhecer prédio, então, quando a gente vai com a escola funcionando, não é nem para pegar, assim, ah, eu vou pegar tudo que está errado, não, é para você observar como aquelas pessoas se relacionam, é para observar que, se, aquilo que está sendo falado para você pela pessoa que está te apresentando, é praticado, ela fala para você de uma educação respeitosa, mas muitas vezes, ela não olha para a pessoa que está fazendo, que está ali cuidando da limpeza da escola, ela é ríspida com alguém que, de repente, fez uma pergunta para ela, aqueles profissionais, como é que eles se relacionam entre si? Você percebe uma atitude ali de respeito? Como é que é isso? Porque aquilo sugere como é que o seu filho vai ser tratado, como é que os adultos se relacionam com as crianças ali naquele espaço, naquele momento. isso tudo te traz muito mais da maneira como aquela escola se organiza do que, de repente, você só se pautar pela linha pedagógica. Então, o meu convite hoje não é nem a gente analisar linhas pedagógicas e ver qual é a que mais dá certo, porque isso é muito pessoal. Mas o meu convite é que a gente enxergue as pessoas que fazem as linhas pedagógicas acontecerem. que a gente perceba como aquela escola se organiza. E, de repente, você vai ali conversar com alguém que já vivenciou uma experiência na escola, porque aí você vai ouvir o lado da escola, vai conversar com uma família. Como é que é isso lá? Como é que é o diálogo? Como é que seu filho se sente? Como é que é isso? Porque são maneiras de perceber como é que essa educação acontece, como é que aquela escola se organiza. Então, esse diálogo é uma escola, de fato, aberta ao diálogo, que abre as portas para que a gente possa conversar, se ajudar. Isso já é um passo fundamental nesse processo. Tá? Pode passar. Keyla. E aí, gente, aqui tem uma palavrinha que ela é muito comum nas escolas hoje em dia. A gente sabe que a gente tem uma base nacional comum curricular, que é a BNCC, que regulamenta a educação no Brasil inteiro, ela é uma conquista. A BNCC é um documento muito rico e um dos pontos que a BNCC traz para a gente com muita beleza é sobre o protagonismo da criança. Ela traz o tempo todo que essa criança precisa ser protagonista do processo. E as escolas, muitas vezes, se apropriam desse discurso. só que a gente precisa ver além das palavras. Se essa escola, por exemplo, me diz que ali a criança é protagonista do conhecimento, mas ela não ouve essa criança, ela não está sendo protagonista. Os pequenininhos, se essa escola é uma escola que diz que essa criança para entrar na salinha tal com três anos, ela já precisa estar sem fralda, ela não está deixando essa criança no protagonismo. Ou se ela te manda um bilhetinho, mamãe, papai, vamos começar o processo do desfraude do fulaninho, ela não deixa a criança no protagonismo. Ela está ainda no lugar de quem dita as regras. Quem decide o tempo dessa criança se desenvolver? Por quê? Por exemplo, no processo de desfraude, a escola que o seu filho precisa, ela precisa estar ciente de que o desfraude é um processo da criança. Não é do pediatra, não é do professor, não é dos pais. É um processo que a criança tem. O que cabe ao adulto? Observar. Observar essa criança no processo dela. Esperar que essa criança mostre os sinais, mostre para o adulto que agora eu já percebo que eu estou com vontade de fazer xixi. E ela vai fazer, gente. De prova disso é que a gente não vê um adolescente de 12 anos saudável andando de fralda na rua. Então, a gente não tem que acelerar o processo. Porque quando eu acelero, eu não deixo a criança perceber as vontades dela. E aí a gente já começa a distanciar essa criança do sentir dela. Aí já começa aquela formação de pessoas que não se percebem, que não se conhecem, que entendem que não tem nenhuma autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre as suas próprias vontades, as suas próprias emoções. O desfraude é um marco. A escola precisa ter muita atenção, porque o que eu vejo é a escola chamando a atenção das famílias, porque as famílias ainda não desfraudaram. Porque, nossa, está tarde. Não, aqui não é assim, não. Para entrar na turma tal já tem que estar sem fraude. Não, gente, não pode. Isso tira, é um processo extremamente violento com a criança. E é um erro que cometeram conosco e a gente ainda vê muitas escolas fazendo competição do desfraude. Quem é que vai desfraudar primeiro? Ó, esse aqui está de parabéns, está dedinho para cima, esse aqui ainda não, está com fralda ainda. Ali a criança já se sente inadequada. Ali ela já percebe que alguma coisa não está certa, porque meus colegas já estão tirando a fralda, eu estou aqui ainda com a fralda, eu sou um bebezão. e aí começa o rótulo. Então, quando eu trago uma criança para esse processo de protagonismo, eu também mostro para ela qual é a abundância que ela tem. As nossas escolas hoje, elas ainda estão no lugar de educar pela escassez. Ele não é bom nisso, aula particular. Anota que não foi boa, perdeu média nisso. e esperava mais. Nossa, só isso. E a nota que ele foi bem? E a disciplina que ele é bom? E aquela habilidade que ele tem? Ali, mas a habilidade é desenhar. Menina desenhar a vida inteira? Tem gente desenhando a vida inteira e sendo bem sucedida nisso, hein, gente? Podia mostrar um tanto de exemplo aqui. Ah, então tá. Ele só vai desenhar a vida toda, não sabe matemática e deixa pra lá. Não! Nós vamos estimular aquilo que precisa ser estimulado, mas eu não vou deixar ele esquecer daquilo que ele é bom. Eu não vou deixar esquecer que o desenho que ele é tão bom pode mudar a vida de muita gente. Ele pode ser um grande desenhista, ele pode trazer esse talento dele pra sociedade de alguma forma. Por que que a gente tá sempre lembrando a criança daquilo que ela não é boa e esquecendo aquilo que ela é? E aí ela vai crescendo, vai chegando lá na adolescência, ela nem lembra mais que ela era boa em desenho. Porque falaram pra ela tanto que ela não era boa na matemática que ela esqueceu que ela era boa o desenho, a vida inteira correndo atrás da matemática que ela não sabe. Cadê a educação pra um ponto forte? Quem é que vai lembrar esses sujeitos dos talentos que eles têm? Porque com a gente foi assim. A gente foi esquecendo daquilo que a gente era bom. quantos de nós precisamos fazer testes e mais testes vocacionais pra poder descobrir qual era a nossa potência com 18 anos, 16 anos? Não aprendemos, não descobrimos, porque a vida inteira foram distanciando a gente de quem a gente era pra ser, sempre falando que a gente não é bom nisso, melhora naquilo que não tá bom não. Ah, não, isso aqui já é bom, deixa pra lá. Então, gente, as escolas precisam acordar pra isso. E nós, pais, vamos ser aqueles agentes de transformação que vão chamar atenção da escola. Ah, nós não vamos mudar a escola. Não. Mas quando você tiver uma conversa lá, pergunta, como é que vocês lidam com esse ponto? Você pode não mudar imediatamente, imediatamente não vai, mas você vai colocar uma sementinha ali. Opa, eu preciso mostrar, eu preciso rever aqui minha forma de trabalhar. eu, gente, já passei por isso várias vezes. Eu já fui, já fui aquela diretora, coordenadora, que os pais, às vezes, questionavam coisas que eu ainda não sabia, eu ia lá e corri. Aí, semana que vem, vinha outro. Na outra, vinha outro e falavam, uai, esse pessoal tá falando muito dessa tal de comunicação não violenta. Eu tô achando que eu vou ter que dar uma formação pra minha equipe e meus pontos aqui. Porque o mercado tá me pedindo isso. Né? Então, quando você vai lá e pergunta pra escola e sinaliza pra escola algum ponto que precisa ser tratado, algum ponto ali que a escola ainda não entendeu e que ela pode rever, você tá contribuindo pra que aquela escola se reinvente, pra que aquela escola entenda melhor, que aquela escola se atualize no processo do desenvolvimento infantil. gente, as nossas escolas brasileiras foi, assim, uma das, dos setores que menos se desenvolveu. Se você pensar, a grande maioria das escolas hoje são escolas que seguem linhas tradicionais, mudaram pouquíssimas coisas lá da época da Revolução Industrial. Na maior parte das escolas, as crianças ainda estão olhando pra nuca da outra. E a neurociência já traz pra gente há muito tempo que quando a sala é redesenhada, quando a gente, quando a sala se organiza em círculos, em quartetos, em outras maneiras, a gente promove o quê? A gente promove conexão, a gente promove o momento onde uma criança, um adolescente pode se conectar com o outro e isso propicia o melhor aprendizado. Isso dá maiores condições pra que essa criança se desenvolva. E as escolas ainda estão com as carteiras se enfileiradas. Poxa vida! E olha o que nós estamos falando aqui, gente, é de um detalhe. É de um detalhe. Porque é só reorganizar a sala. É só fazer uma sala diferente. Por que tem que ser daquela forma? Quando a sala está, por exemplo, em círculo, eu dou mais condições pra essa criança se manifestar. Ela se sente mais à vontade pra participar, pra perguntar, pra questionar. por quê? Porque ela não se sente julgada ou criticada ou distanciada daquele lugar lá de autoridade. Quando todos estamos em círculo, propiciando um olhar no olho, eu tô mostrando pra ela que nós todos vivemos em equidade. Somos seres diversos, somos seres com diferentes potenciais, temos aqui características e potenciais e dificuldades completamente diferentes, mas é um ambiente de equidade. Todos nós somos capazes de contribuir, todos nós podemos participar, todos nós podemos divergir, discutir e aprender com isso, sabe? Então, quando a gente for buscar, pergunta pra escola, eles estão sempre organizados dessa forma? Ou a gente pode reorganizar? E isso, gente, pode acontecer até no ensino médio. Nós podemos fazer as nossas reuniões em círculo, nós somos adultos, por que uma aula não pode ser assim? Por que as carteiras não podem ser carteiras de quatro em lugares onde a gente vai ter aí esse momento de trocas muito mais fácil, né? Olha pra você ver um detalhe, um detalhe simples e que mostra que aqui tem uma escola que tá entendendo e que tá pensando aí numa necessidade atual das crianças, dos sujeitos, dos estudantes, né? Então, protagonismo, quando alguém, quando você pergunta pra escola, quando a escola te fala de protagonismo, é disso que nós temos que saber. E o aprendizado, como é que ele acontece? Ele tem um livro didático, como é que esse livro é trabalhado? Porque a gente, o que a gente faz? A gente coloca numa escola, quando a escola adota livros, a partir do ensino fundamental, a grande maioria adota, você compra um livro que não é barato e muitas vezes você tá ali exigindo, ó, escola, eu comprei, eu quero ele todo feito, tá? Mas a escola também pode abrir um diálogo com a família e dizer, olha, esse livro que vocês estão adquirindo, ele não é o nosso único instrumento de trabalho, ele não será todo preenchido, ele será um norteador, porém, eu não preciso trabalhar o tema adjetivo um mês inteiro, repetitivamente, pra eu dizer que essa criança tá aprendendo, às vezes você não vai ver a atividade aqui pronta, mas o tema tá sendo trabalhado de outras formas, em outros contextos, pra que a criança entenda que adjetivo, onde é que eu uso isso na minha vida? Qual que é a função social de um adjetivo? Né? Porque aí ela não cai naquilo que a gente caía sempre, que era perguntar, por que eu aprendo isso? Por que isso serve? E muitas coisas não nos serviam. A criança de hoje, ela não aceita, gente, aquilo que nós aceitamos calados. A sua criança, quando ela tá lá em casa, e ela começa a te perguntar, mas por que que tem que ser assim? Ah, mas agora eu não quero fazer isso, tem que ser agora? Quanto tempo a gente valorizou a ideia de que os nossos pais só precisavam olhar pra gente? A gente achava, nossa, meu pai só olhava e eu já obedecia. Você não sabia nem por que que ele tava te olhando, você só sabia que alguma coisa daquilo tudo que você falou tava errado. Mas você não sabia exatamente o quê. As nossas crianças, elas estão o tempo todo, mas por que que eu tenho que fazer isso? Não é porque ela é mal criada, não, a gente fala que é mal criada, não. Ela quer entender, ela quer entender e ela quer te levar a pensar, será que só tem esse jeito mesmo que você falou pra mim? Gente, quantas vezes o Estevam, que é o meu de dez, mas isso eu já fazia com dois, me questiona uma regra e me faz pensar, é, realmente, gente, até hoje, gente, é, filho, não, peraí, vou pensar, acho que você tem razão aqui, basta que a gente esteja com os olhos e ouvidos abertos pra não rotular e não tolir aquela criança simplesmente porque ela me perguntou por que aquilo tem que ser daquele jeito. Se eu estou aberta a ouvir de verdade e não é que eu vou sempre concordar, gente, uma escola que atende as necessidades das nossas crianças hoje não é uma escola com ausência de regras, não é uma escola permissiva, a nossa educação com as nossas crianças não tem que ser permissiva, a diferença é que a gente conversa sobre as regras e conversar sobre as regras é estar de coração aberto pra entender que algumas regras podem ser flexíveis ou pra explicar pra ele com amor que algumas não podem. Mas esse, quando ele questiona a gente, esse é o convite que ele nos faz. Deixa eu entender por quê, porque pra você pode ser óbvio, mas pra mim não é. E eu quero entender o porquê de cada coisa que eu faço, porque é isso que vai me levar pra um lugar de cidadão consciente, de modo que eu não precise um dia ser, precisar que alguém me multe pra que eu use um cinto de segurança que proteja a minha vida, que proteja a minha vida, não precisa, eu já sei, eu sou consciente, eu entendo o motivo disso, mas a gente só vai conseguir conquistar isso com essas crianças à medida que a gente se abrir para fazer isso, pra conversar, o problema é que nós somos uma geração extremamente ocupada, né, gente? A gente está aí correndo atrás de um tanto de coisas, os nossos pais também eram num contexto diferente, mas qual que é a nossa diferença hoje? A gente tem um nível de formação muito maior sobre o desenvolvimento humano, sobre a educação, né? Olha só, prova disso, sexta-feira, quatro horas da tarde, tá todo mundo aqui querendo entender um pouco mais, querendo buscar estratégias, querendo saber um pouco mais sobre como eu posso fazer diferente, como eu posso me aproximar dessa criança, como eu posso lidar com essa dificuldade que, pra mim, às vezes, é tão difícil, que, às vezes, dói aqui, dói aqui, quando ele me questiona, dói porque eu não tive isso, quem era eu pra perguntar isso pro meu pai, coitado de mim? e ele me pergunta, então dói porque a gente não teve e a gente só vai ser curado das faltas que nós tivemos quando a gente for capaz de dar aquilo que a gente não teve e os nossos filhos são a maior oportunidade que a gente tem de passar por esse processo de cura, quantas vezes você se vê fazendo por ele aquilo que não fizeram por você, hoje a prova é disso, eu tenho certeza dificilmente alguns dos nossos pais ou mães parariam tudo que estariam fazendo numa sexta-feira às quatro horas da tarde pra simplesmente conversar sobre como eu posso ser alguém melhor pro meu filho dificilmente e não é por mal é porque eles simplesmente não entenderam o que eles precisavam a gente eles entenderam que ser pai e mãe não, beleza foram comigo eu sou com ele joia vou estudar outra coisa estudar pra ser pai e mãe para e a gente já tá entendendo que a gente precisa fazer isso porque nós estamos educando outra geração nós estamos com uma consciência de que a gente precisa dar pra eles o que a gente não teve e os nossos filhos os nossos alunos são a maior oportunidade que a gente tem de vivenciar esse processo de cura basta que a gente esteja com os olhos abertos atentos pra fazer diferente por eles tá então quando uma escola te fala que eles são protagonistas pergunta pra eles fala mais deixa eu entender como é que esse protagonismo acontece tá porque uma escola que eles precisam ela precisa de fato entender que protagonismo é esse tá pode passar aquele e aí gente eu trouxe pra vocês essa pirâmide que eu acredito que todo mundo já conheça né que é a pirâmide de Maslow e o ponto que eu quero trazer aqui gente o que que é a pirâmide de Maslow né o ela foi quando ela foi estudada quando ela foi pensada aí pelo pelo Maslow que foi um psicólogo norte-americano nos anos 70 se não me engano o que que ele tava elencando ali quais são as principais necessidades necessidades humanas vamos resumir dessa maneira tá e aí o que que ela mostra pra gente quando a gente tem a base da pirâmide a base da pirâmide traz o que traz as necessidades fisiológicas é como se se eu não tiver essas necessidades atendidas todas as outras tornam-se incapazes então por que que eu tô falando isso aqui agora uma escola a escola que os nossos filhos precisam ela precisa ter muita consciência de que uma criança com sede ela não vai aprender uma criança com fome ela não vai aprender uma criança que tá ali segurando o xixi até a hora do recreio ela não vai aprender uma criança parada ali quatro horas ela vai reter alguma coisa mas a grande parte daquele dia não será produtiva pra ela e aí a escola que o meu filho precisa ela precisa ter essa consciência de que a gente precisa reorganizar os horários a gente precisa entender que a criança que me pede pra ir no banheiro ela não tá só querendo passear e se ela tiver querendo passear demais eu preciso estar atenta pra saber por que que ele quer tanto sair pra passear que necessidade tem por trás do passeio e excessos tem alguma coisa que ela quer me mostrar então nas escolas as escolas e aí agora eu falo como escola a gente precisa encontrar estratégias pra que essas crianças tenham a sede atendida pra que essa criança possa ir ao banheiro até antes dela me pedir por que porque se eu promovo esse momento antes eu não espero ela ficar segurando o xixi vocês sabiam que muitos de nós principalmente as mulheres adultas hoje da nossa geração sofrem com questões do trato urinário por causa dessa época da escola que a gente tinha que esperar até o horário do recreio pra poder fazer o xixi é verdade então o que que a escola precisa ela precisa se organizar pra que essa necessidade seja atendida então eu preciso promover situações da minha rotina pra que as necessidades básicas sejam atendidas uma escola que mantém um estudante só dentro da sala paradinho ela não tá atendendo uma necessidade específica dessa criança uma necessidade inacta dessa criança então a gente precisa entender como é que é aula que eles ficam muito tempo parados dentro da sala ou eles se movimentam eles mudam de ambiente recreio como é que a gente lida gente com o recreio a escola ainda tá tirando o recreio pra punir as crianças recreio é uma necessidade básica uma escola que está que tira recreio como forma de punição ela está ferindo um direito dessa criança ela tá ferindo um direito dessa criança então se o seu filho chega em casa e fala hoje eu fiquei sem recreio hoje eu fiquei no cantinho do pensamento porque nossa sala não deu conta investiga tem que entender o que está acontecendo pode ser gente que às vezes vai acontecer de um professor num momento que ele não soube exatamente o que fazer como lidar com a questão ele acabou agindo assim e aí eu vou não eu vou chamar olha vamos conversar sobre isso o que que aconteceu deixa eu entender o contexto né agora se é uma prática recorrente da escola que eles fiquem de castigo que não tem outro nome cantinho do pensamento é um nome um apelido carinhoso que foi dado com a palavra castigo mas é castigo né então se a escola tem essa prática punitiva é preciso que alguém sinalize opa vocês não estão atendendo uma necessidade da criança ah mas vai ver como é que é essa turma aqui vai ver vai ver não vocês é que precisam entender como é que vocês vão agir com essa turma talvez até chamar essas famílias para uma reunião e trazer uma consciência de que é importante que as famílias também nos ajudem conversem ótimo é um tipo de estratégia mas o que não dá é que as escolas continuem agindo com punição gente punição na escola o que que é advertência suspensão expulsão ficando pensamento tirou o recreio prova surpresa o que que é isso são meios de fazer com que essa criança se caia momentaneamente isso tudo são punições imediatas mas que não educam conta pra mim quando vocês estavam lá na escola cada época era um diferente que levava uma advertência ou era sempre aquele mesmo ou eram sempre os mesmos a prova disso é que isso não educa se educasse a gente não precisava ter que punir sempre os mesmos então as escolas precisam entender que a gente precisa encontrar outras maneiras de mostrar pras crianças as consequências dos atos delas não simplesmente punindo é conversando eu tenho criança na minha escola tive no início do ano que eles todos vieram de escolas tradicionais como a grande maioria como eu vim também você vai me dar uma advertência tô falando de uma criança de seis anos que no momento de um conflito acabou empurrando o colega porque pegou uma coisa sem pedir você vai me dar uma advertência não nessa escola a gente não trabalha com advertência a gente trabalha com conversa eu entendo que você ficou com raiva porque ele pegou o seu brinquedo sem te pedir eu também não gostaria se fosse comigo mas bater nele não é uma opção e isso gente dá trabalho muito o que que seria fácil fora da sala advertência mãe vem buscar e não dá copo esse eu faço rapidinho eu resolvo isso aí rapidinho um minuto mas eu eduquei essa criança o que que eu fiz por ela ao passo que se eu invisto um pouco mais de tempo conversando mostrando dando opções gente nós escutamos a vida inteira que era errado sentir raiva que menina bonita não tem raiva que menino não chora a vida toda isso levou a gente pra onde então a escola que meu filho precisa precisa entender que métodos punitivos não educam eles só punem e barram o comportamento imediatamente pronto resolvi isso aqui não vai me atrapalhar agora segue a aula às vezes tá todo mundo atordoado com o que aconteceu com o colega aprender dali pra frente difícil também mas eu preciso fazer um trabalho sócio emocional com essas crianças pra que a gente consiga transformar essas relações e nós vivemos momentos muito desafiadores dois anos de pandemia com essas crianças trouxeram diversos prejuízos que talvez nós nunca teremos consciência deles a gente percebe sim grupos mais intolerantes hoje intolerantes com a diferença intolerantes com o erro do outro então as escolas também precisam enxergar isso se movimentar pra junto com a família buscarem estratégias pra poder trazer esse trabalho de consciência pras crianças gente a BNCC traz a inteligência sócio emocional como um ponto fortíssimo e quando ela foi feita a gente nem sonhava com a pandemia pelo menos não agora tá então é um ponto muito importante que a gente entenda que a escola precisa estar atenta a isso então se eu tenho as minhas necessidades básicas sendo atendidas necessidades fisiológicas aí eu vou passar pra próxima que é necessidade de segurança essas crianças precisam se sentir seguras na escola como é que é a escola como é que ela vai pra escola se ela vai como em sinal de alerta se ela vai tensa eu preciso ver aquilo importante sinalizar escola ele tá se sentindo assim conta pra mim o que vocês percebem ele me trouxe esse fato ah peraí família vamos acolher vamos pensar em estratégias eles precisam se sentir seguros na escola se essa criança chega o tempo todo com medo de estar ali por algum motivo é um medo que não passa nunca você não vê o movimento da escola em ajudar a gente precisa olhar pra isso eu falo que lá da escola eu trabalho numa escola inovadora e a gente tem um espaço externo muito grande e uma das coisas que me deixa mais feliz é que eles tiram o calçado e passam a tarde inteira amanhã inteira às vezes o dia inteiro descalços e eu olho pra aquilo aquilo pra mim tem um sentido tem um valor porque eu falo gente eles estão à vontade eles não estão aqui com medo de serem julgados ou punidos eles estão à vontade né claro que eles podem mostrar de diversas formas né gente não é só tirar o sapato claro mas lá é algo que me mostra isso sabe e aí e a escola como é que ela observa isso pra ela é um valor ou aquela criança tá ali o tempo todo em sinal de alerta gente o cérebro que está o tempo todo em sinal de alerta ele perde tempo querendo se proteger e deixando de se desenvolver deixando de criar de se de criar de estar robusto pra se desenvolver entende o momento que ele podia estar ali aprendendo se fortalecendo ele está ali o tempo todo preocupado em se defender então a gente precisa promover na escola um lugar de segurança um lugar de conforto pra essas crianças tá outra coisa depois que essa necessidade de segurança vem aí nós vamos pras habilidades emocionais aí nós vamos pras necessidades sociais né que é esse brincar que é esse relacionamento com o próximo que é um momento onde eles estão juntos pra eles se desenvolverem necessidades fiosiológicas necessidades de segurança atendidas aí a gente passa pro próximo passo e aí depois vem a necessidade de estima né que aí eles já estão prontos pra fortalecerem as relações fortalecerem relações de amizade relações de parceria relação de relacionamento e depois disso lá no final a gente tem alguém equilibrado para buscar cada vez mais a sua autorealização então a pirâmide de Maslow ela fala disso ela traz esse conhecimento e aí quando a gente passa pro próximo slide pode passar Keila a gente tem as necessidades inatas de cada criança a escola precisa estar atenta a essas necessidades todas elas nascem com necessidade de proteção proximidade previsibilidade e brincadeira a gente costuma dizer que são os quatro p's das necessidades inatas das crianças né no inglês o brincar é o play né então a escola precisa ser aqui nós estamos pegando duas linhas duas teorias diferentes aqui a teoria do apego seguro e lá a gente tem a pirâmide de Maslow mas se a gente observa uma completa a outra essas crianças precisam ter na escola esse ambiente essa figura de proteção às vezes ela não vai sentir isso em todos que estão ali mas tem aquela figura ali que inspira proteção tem aquelas pessoas os adultos estão próximos dela existe uma previsibilidade é uma escola que se preocupa com uma rotina mostrar o que vai acontecer né e é uma escola que promove brincadeira gente o eixo estruturante da BMCC é brincadeira o que é o eixo estruturante ela traz a brincadeira como se tudo o que acontecesse ele pudesse ser desenvolvido na educação infantil por exemplo através da brincadeira e da interação eles precisam brincar brincar é o trabalho da criança uma escola que está ali o tempo todo não dá tempo de brincar não tem que preencher o livro dá tempo não senão não dou conteúdo quem disse que um conteúdo não pode ser trabalhado através de um jogo através de uma brincadeira pode por que não por que que eu vou perder vou perder vou investir um tempo de uma aula sobre adição só lhe dizendo sobre conceitos ao invés de promover um jogo onde ele vai entender a ideia da adição por que que precisa ser dessa forma e ele tem tempo de brincar livremente na escola ele tem ou é tudo contado é come rápido anda rápido brinca rápido tem escolas que não tem nenhum tempo separado ele come na hora do recreio acabou volta então ela precisa ter essa consciência de promover esse espaço de desenvolvimento de um modo geral brincar não é um favor que eu te faço é uma necessidade da criança então a escola que ainda trata o brincar como se eu tivesse fazendo um favor eu te deixei não faz parte do desenvolvimento ela precisa então a escola precisa estar atenta a isso que a brincadeira é uma forma de comunicação é uma forma de interação é uma forma da criança resolver questões do seu mundo interno então é importante que a brincadeira aconteça até com adolescentes e adultos quantos de nós no nosso trabalho se tem uma dinâmica inicial ali onde vocês vão tratar de uma situação com mais leveza através de uma brincadeira de um jogo quantos de nós nos abrimos muito mais para vivenciar aquela experiência do nosso dia de trabalho né então isso é extremamente importante que a escola tenha consciência disso tem que ser leve e dá para ser leve gente não precisa ser pesado não precisa ser um lugar de sofrimento para dizer que a criança está aprendendo até porque se for ledo engano ela não vai aprender ela não vai aprender né então ela precisa estar ciente disso viu pode passar Keila gente eu não sei como estamos de tempo tá Keila a gente já está acabando aqui mas qualquer coisa vocês vão me falando tô indo aqui tá tranquilo tá tranquilo como eu tô no celular eu não tô conseguindo interagir tá mas até cinco horas e a gente deixar alguns minutos para perguntas né pelo menos uns 20 minutos 30 tá bom tá bom vocês vão me sinalizando aí viu e aí gente junto com isso a gente tem a importância da escola entender sobre a validação dos sentimentos né a gente vê muito isso nas escolas na época de adaptação que não pode chorar não precisa chorar as escolas muitas vezes não deixando as crianças se expressarem muitas vezes a gente não coloca ali um espaço de escuta eu falo gente toda escola precisa ter uma reunião pelo menos uma reunião semanal reunião de classe que a disciplina positiva chama é um momento que não é para resolver problemas é um momento de relacionamento para a gente colocar para fora dizer o que tá bom o que não tá bom como a gente tá se sentindo em relação a algumas questões né os sentimentos deles precisam ser validados no momento em que essas crianças se sentirem validadas no seu sentir às vezes a gente acha que é tolindo a raiva não precisa ter raiva se eu não deixo ela expressar a raiva dela essa raiva vai pra onde pra onde vai a raiva dela todo sentimento que não é vivenciado experienciado ele vai pra algum lugar o que eu preciso ajudar essa criança é o que é que eu faço com a raiva que eu estou sentindo mas sentir a raiva é genuíno sentir ciúmes é genuíno se ela tem esse sentimento validado quando criança ela entende eu posso sentir eu posso fazer isso com o meu sentimento e ela consegue resolver essa questão ao passo que se na infância ela não tem isso validado ela vai levando ao longo da vida e aí são adultos que ao menor sinal de contrariedade eles estão aí cometendo atrocidades que a gente vê todos os dias ao nosso redor a gente vê nos noticiários situações de raiva que não foi vivenciada no momento que devia ser e está explodindo lá na fase adulta tá e aí eu coloquei um dado pra vocês que é muito importante depois que a BNCC foi validada a gente viu um movimento muito grande das escolas buscando a educação socioemocional e a gente tem diversos programas aí no mercado que fazem esse trabalho de educação socioemocional e a minha crítica não é o programa o programa pode ser muito bacana mas a gente precisa entender que a educação socioemocional ela precisa ir além dos programas não dá pra gente achar que eu vou trabalhar o socioemocional só na sexta-feira de três às quatro só na sexta-feira de sete às oito não no recreio eu tenho uma ótima oportunidade de trabalhar o socioemocional no momento que ele não está dando conta de esperar é o momento que eu posso trabalhar o socioemocional no momento que ele explode por um conflito que aconteceu dentro da sala eu também posso trabalhar o socioemocional tá então a gente precisa entender esse dado aí que eu coloquei pra vocês que é da da tela Michael Page que 91% dos profissionais são contratados pelas que a gente chama de hard skills que são as competências cognitivas mas essa mesma quantidade é demitida pela falta de competência socioemocional que são as soft skills então existe um dado aí que mostra pra nós que a gente precisa urgentemente entender a importância da formação socioemocional dentro das escolas na nossa casa também e lembrem gente que é importante que escola e família falem a mesma língua tá dentro da escola os nossos universos se encontram o universo da minha família vai encontrar com o universo da sua família dentro da escola e se eu não tenho uma postura com meu filho que alinha a postura da outra família nós vamos começar a ter as divergências na minha casa todos falamos palavrão e palavrão é uma coisa super comum o meu filho lógico vai chegar na escola e vai repetir alguma coisa que eu falo e ele vai se encontrar com o filho de outra família que não quer esse tipo de prática na casa deles pra uma criança de três anos né então a gente precisa alinhar mas como é que vai fazer cada um de um jeito aí entra a ponte que vocês escolheram que é a escola é a escola que precisa estar aberta a escutar essas demandas e conversar com o grupo gente nós precisamos entender que dentro da escola os universos se encontram isso é socialização é aqui que eu vou lidar com os valores do outro é aqui que as nossas crenças vão se chocar porque a escola hoje virou praticamente o único lugar de encontro dessas crianças a gente brincava na rua a rua era terapêutica hoje as crianças não brincam mais nós tínhamos muitos primos muitos irmãos né da nossa geração um pouco menos mas a anterior a nossa às vezes a família mesmo se bastava ali em convívio né meu pai 16 irmãos ali já era uma comunidade né hoje a gente não vê mais isso então a escola é um lugar onde as nossas crianças podem se encontrar com outras crianças um lugar onde elas vão se socializar então por isso é importante que as famílias estejam muito alinhadas ali nas suas buscas e que a escola promova essa escola de famílias porque ali naquele momento elas vão conversar a escola vai trazer algumas reflexões vai trazer alguns pontos que é importante que todos observem gente a escola precisa ser um espaço de comunidade a escola precisa ser um espaço onde a família tem a liberdade de estar junto claro que ela vai organizar esses momentos é um sábado letivo onde eles vão onde vocês vão poder ir é uma reunião de paz que acontece à noite para que vocês possam participar é uma atividade que a escola desenvolve convida a família para estar presente isso é muito importante é importante que vocês estejam ali participando é nessa hora que o senso o espírito de comunidade vai aflorar é que você vai entender quem são as pessoas convivendo com a sua criança né acho que tem o microfone aberto aí né gente eu não consigo ver quem é viu eu já já coloquei no muro ótimo então gente é muito importante que vocês estejam aí abertos a participar de fato às vezes a gente como pai está ali muito preocupado faz umas críticas e quer entender mas na hora que a escola promove o encontro tem sempre os mesmos tem meia dúzia numa turma de 30 não sei então a gente precisa se dispor a estar lá a participar a caminhar junto é assim que a gente vai conseguir fazer a diferença que a gente tanto quer é assim é participando gente educação é sobre relacionamento se a escola virar pra você que ferramentas estão acima de se relacionar com a sua criança corre porque ela continua enxergando o comportamento e não enxerga o indivíduo por trás do comportamento tá mais importante do que qualquer ferramenta que qualquer livro que qualquer palestrante te traga é o relacionamento com seu filho às vezes o meu filho estevam de 10 anos tem um comportamento igualzinho o seu na mesma idade mas que querem significar coisas completamente diferentes e eu só vou saber disso se eu me relacionar com essa criança e aí gente nós vamos buscar formas diversas cada um conhece a sua realidade a sua história suas demandas as suas dificuldades onde é que consegue se conectar como é que é seu tempo o importante é que dentro da sua rotina você encontre a melhor maneira de se relacionar com a sua criança o importante é que a gente não delegue isso a outro porque ninguém vai assumir esse lugar por nós então acima de qualquer ferramenta está o relacionamento que nós desenvolvemos com eles não podemos nos esquecer disso pode passar aqui uma escola que o meu filho precisa ela está muito mais atenta ao processo do que o resultado e aí gente a gente precisa se autoexaminar muitas vezes a gente está ali preocupado cobrando da escola mas qual é a colocação lá no Enem e quantos aprovados vocês costumam ter qual a nota de vocês aí no resultado volta a dizer se esse é um valor para você busque uma escola que esteja alinhada a isso mas eu preciso te dizer que não é isso que a sua criança precisa uma criança que vive o processo de forma plena ela vai estar lá na frente apta para fazer a escolha que ela quiser tá agora se eu sou tão preocupada com o resultado que tem eu não vivencio o processo eu não olho que de repente esse processo está adoecendo esse processo está tolindo dela o potencial que ela tem esse processo está rotulando a minha filha e colocando ela num lugar de não se perceber como alguém capaz eu preciso estar atenta ao processo o resultado ele precisa ser o final ele precisa ser a consequência de um desenvolvimento que foi aqui consolidado que foi bem feito tá então uma escola que está ali só te falando de resultado nossa colocação é essa a gente os nossos alunos eles são aprovados estudam em tal lugar tá mas eu quero saber do dia a dia eu quero saber o que que você fez pra que esse resultado acontecesse eu quero saber o quanto esse indivíduo é forte emocionalmente pra que ele sustente esse resultado que ele acabou de ter é nisso que a gente tem que pensar se a gente quiser pensar no que eles precisam de fato é uma escola que está muito mais interessada no processo do que só te mostrar os resultados começou a te mostrar resultado demais ligam a anteninha e pensam opa legal mas deixa eu ver como é que isso se desenvolve aqui no dia a dia porque é isso que vai construir meu filho não é o resultado do outdoor que você está mostrando ali não tá gente pode passar Keila e é uma escola que entende que erros não são atestados de condenação uma escola que entende que erros são oportunidades de aprendizado se uma escola que entende primeiro a gente precisa entender assim é uma escola que só avalia por prova isso já é um ponto de atenção uma escola que avalia por prova ela mede a criança por um momento pontual e o dia que essa criança não estiver bem naquele momento pontual ela não vai ser avaliada adequadamente ou às vezes ela está até bem mas o que ela sabe vai muito além das perguntas que estão sendo feitas na prova dependendo de como a prova foi elaborada uma escola que está interessada em dar para uma criança para um adolescente o que eles precisam ela não avalia por um momento pontual e eu não estou dizendo que não pode ter prova mas a prova não tem que ser o único instrumento por quê? porque Gardner já trazia para a gente a teoria das inteligências múltiplas e que hoje antes eram sete viraram nove e hoje já tem muito mais que mostra que nós temos potenciais diferentes nós temos inteligências diferentes e se eu volto a dizer só enxergo esse indivíduo como se ele só pudesse me mostrar o que ele sabe de um modo específico só através da prova e se ele tiver uma grande inteligência linguística talvez ele é muito bom para poder me dizer com palavras aquilo que ele aprendeu de repente ele é um videomaker tem uma habilidade na tecnologia enorme os nossos meninos hoje tem e se de repente ele me mostrar o que ele aprendeu talvez ele é mais introvertido ele não vai se expressar verbalmente com tanta clareza mas se ele produzir um vídeo me mostrando tudo que ele sabe talvez ele vai me dar um show aqui ele vai expressar ele vai me mostrar que ele sabe de outras maneiras às vezes ele não escreve tão bem mas ele dialoga bem ele é um líder ele consegue unir ideias ele é um bom líder num grupo onde a gente está aqui conversando sobre um determinado assunto ele consegue organizar as ideias de todos a gente precisa lembrar que eles têm linguagens diferentes habilidades inteligências diferentes num grupo eu dou um trabalho em grupo eu preciso avaliar a participação de todos eu preciso entender como é que esse indivíduo participa nesse momento hoje gente a gente tem diversas metodologias ativas para perceber o conhecimento das crianças e metodologia ativa ela conversa com isso com as diferentes habilidades com as diferentes participações e percebe esse indivíduo como um sujeito muito maior muito mais completo sistêmico como a gente falou lá atrás tá então enxergar o erro como atestado de condenação é limitar demais o potencial criativo que essas crianças têm tem empresas hoje que ao fazerem contratações elas perguntam agora eu não quero saber o quanto você acertou na sua carreira eu quero saber o quanto você errou e o que que você fez a partir do erro olha só hoje as empresas já contrapam com esse olhar e as escolas ainda continuam trazendo as crianças para um lugar de condenação então é você errou a resposta não é essa vamos pensar diferente outro dia meus meninos meus alunos estavam lá fazendo uma uma um projeto e uma dupla dos crianças fizeram um projeto sobre como trabalhar a geografia através do jogo Minecraft eles têm 10 anos uma tem 10 e a outra tem 8 e eles estavam fazendo esse trabalho e aí eu achei super interessante que tinha uma outra colega que estava com outro tema escutando os dois conversando e montando o jogo e aí ela estava muito incomodada porque eles estavam colocando tartaruga na lagoa da Pampulha e ela falou Aline tartaruga não sobrevive na lagoa da Pampulha não é um animal daquele lugar essa fauna não vive naquele lugar Aline tá errado eu falei calma deixa eles colocarem o que eles quiserem depois a professora vai levantar todas essas questões olha que aprendizado legal se vocês deixarem a tartaruga lá conversarem sobre isso pesquisar sobre a habitada tartaruga pesquisarem porque que a tartaruga não sobrevive nesse espaço olha quanto aprendizado vocês vão tirar disso você já sabe mas eles ainda não sabem então deixa eles colocarem a tartaruga lá a pesquisa que vocês vão fazer de desconstrução vai trazer muito mais aprendizado do que simplesmente você chegar e falar tira tartaruga depois de tartaruga não foi só jacaré e capivara não tem tartaruga e não por que que não tem o que que esse animal precisa que não tem nesse espaço pra ser oferecido pra ela pra ele né então gente quando eu eu entendo que esse erro é uma oportunidade de aprendizado eu tiro essa criança num lugar de passividade e trago essa criança num lugar de atividade de buscar soluções diante de problemas de pesquisar respostas para aquilo que ainda não tem de ir atrás da investigação para saber qual é a vacina pra um vírus que ninguém conhecia entende como a gente precisa adequar essa educação pras nossas necessidades pode vou tentar tá acabando tá gente que eu quero muito escutar o que que vocês estão perguntando aí pra gente poder falar conexão gente não dá mais pra um educador achar que ele vai chegar na sala e simplesmente passar o conteúdo esse lugar não existe mais e não existe porque não funciona a neurociência já traz isso pra nós o cérebro evoluiu pra preservar conteúdos que que tenham acervo emocional quanto mais vezes a amígdala que é a porção cerebral associada às emoções for ativada em uma experiência maiores serão as chances de um evento ser guardado a proposta portanto é equilibrar o aprendizado racional com aspectos da vida cotidiana e sentimental do estudante eu preciso me conectar com ele eu preciso antes de trazer um conteúdo especificamente entrar no universo desse indivíduo porque eu não sei como ele chegou até ali eu não sei qual é a realidade que ele está vivendo e se de repente eu começo a minha aula cantando uma música que eu sei que aquele grupo gosta eu estou liberando aquelas crianças eu estou liberando aquelas pessoas para que elas possam me ouvir para que elas possam se conectar comigo para que elas possam receber aquilo que eu tenho para entregar e aí eu dei o exemplo da música mas pode ser uma brincadeira pode ser uma conversa rápida pode ser um check-in lá na escola a gente faz o check-in o check-out todos os dias cada um diz como é que eu estou me sentindo hoje ou o que é que eu desejo para o dia de hoje numa simples conversa o professor consegue fazer um raio-x de como está aquela turma naquele dia e aí perceber se o que ele programou funciona para aquele dia se o que ele está pensando em fazer realmente pode seguir aquele caminho ou ele vai ter que readequar redesenhar a aula dele o professor precisa estar flexível para essas mudanças a sala de aula é um organismo vivo a gente dá aula para a gente para pessoas a gente sabe tem dia que a gente não rende no nosso trabalho tem dia que você não dá o mesmo resultado que você deu naquele outro dia tem dia que você não está legal só que você já é um adulto que consegue se perceber ou não né gente porque nós estamos lutando todo dia para entender se o que nós estamos sentindo não é raiva não é medo não é angústia são gases o que é isso nós aprendemos então nós estamos lutando com isso né então a nossa missão é fazer diferente com as crianças tá então o professor precisa entender eu vou me conectar com esse indivíduo para que ele receba de coração aberto aquilo que eu preciso entregar para ele hoje então é importante se conectar quando eu me conecto com esse indivíduo eu dou para ele maiores condições de aprender de experienciar aquilo que eu trouxe para ensiná-lo para compartilhar com ele naquele dia tá e aí eu quero trazer para vocês as habilidades necessárias ao profissional do futuro segundo o Fórum Econômico Mundial isso gente já existia antes da gente pensar pode passar pensar em pandemia tá com a pandemia essas necessidades essas demandas só aumentaram são 15 tá gente mas eu resumi assim eu aglutinei algumas que falam questões parecidas mas é só para a gente pensar tá que habilidades são essas muitas vezes a gente está muito preocupado com o resultado com a aprovação com a faculdade existe uma pesquisa gente que diz que a maior parte dos nossos filhos que são os profissionais do futuro e aqui esse aqui fala de 2025 que é daqui a pouco tá você imagina 2030 2040 que é quando eles estarão no mercado de trabalho né as profissões que eles terão ainda nem existem e a gente está preocupado muitas vezes com qual colocação aquela escola tem lá naquela universidade lá no Enem por exemplo nós não sabemos qual a profissão que eles terão mas essas habilidades serão necessárias para qualquer profissão que eles escolherão que são criatividade pensamento crítico inteligência emocional resiliência liderança resolução de problemas complexos aprendizado ativo e tecnologia seja lá o que eles forem fazer eles precisarão dessas habilidades e aí quando a gente pensa na escola que meu filho precisa ela está preocupada e promovendo situações onde essas habilidades poderão ser desenvolvidas esse é um ponto para a gente observar ela trabalha os conteúdos ela está ali cumprindo um currículo como é que esse currículo é desenvolvido de modo que essas habilidades sejam necessárias porque eles precisarão delas independente da escolha que eles forem fazer tá então pensando aí qual é a escola que ele precisa será que essa escola está mais preocupada com o desenvolvimento dessas habilidades ou mais preocupada em cumprir conteúdos que muitas vezes eles não conseguem compreender o sentido e não conseguem entender como é que esse conteúdo pode ser útil na transformação de uma sociedade isso é importante Paulo Freire já trazia isso há tanto tempo 97 ele escreveu o livro Pedagogia da Autonomia e ele falava que o professor precisa é mostrar para aquele estudante que aquele conceito aquele conteúdo é capaz de transformar uma sociedade e é por isso que muitos de nós não aprendemos muito daquilo que foi nos passado ensinado não passado porque a gente não via sentido naquilo que a gente aprendia a escola que meu filho precisa precisa estar atenta mostrar para ele que aquilo que ele aprende tem sentido o que é que ele vai fazer com aquilo que ele está aprendendo na escola essa é uma função da escola e essa é uma característica da escola que meu filho precisa tá e para terminar eu vou deixar essa reflexão essa frase do Rubem Alves que eu acho que resume um pouco daquilo que a gente falou aqui né que é para isso existem as escolas não para ensinar as respostas mas para ensinar as perguntas as respostas as respostas nos permitem andar sobre a terra firme mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido nos três últimos anos a gente tem visto cada vez mais que nós estamos num mar completamente desconhecido aquilo que ela que era valor para os nossos pais aquela proposta que era fazer sentido para eles hoje não fazem mais muitas vezes para a geração que nós educamos queria escutar temos perguntas meninas como eu posso ajudar aí temos sim Aline foi maravilhoso é um conteúdo que é transformador e se as pessoas que como eu já criei meus filhos já estão com 30 anos se eu soubesse disso antes né a gente não fica no lugar da culpa como eu sou família acolhedora hoje eu já sei e vou usar isso muito na hora de escolher a escola para as crianças que eu acolho né nós temos sim primeiro eu vou ler um comentário da doutora Juliana que ela é a nossa presidente da comissão pela primeira infância aqui no STJ ela pede desculpa a todos que não pôde participar ao local que ela está está horrível na internet e ela fez um comentário sobre o desfraude coletivo ela disse que desfraude coletivo e treinamento de toalete são violências normalizadas fugam de escolas que façam desfraude é um processo biológico que envolve um grau de amadurecimento físico mental e principalmente emocional não podemos encaixar todas as crianças com x idades né dentro do mesmo padrão cada uma tem seu processo aí ela disponibiliza diz que existe um pdf maravilhoso sobre desfraude consciente feito por algumas alunas da escola da educação positiva e ela se pedir para o pessoal procurar ela no teens ou pelo e-mail aqui do STJ né doutora Juliana que ela disponibiliza o pdf tá aí tem a primeira pergunta que uma pessoa que perguntou será que a criança que aprende a dialogar sobre as regras em casa não vai ter dificuldade de se adaptar a ambientes de disciplina tradicional em que as regras são inquestionáveis tanto na vida acadêmica como em ambientes laborais o que eu entendi é que ela tá preocupada né se ela tem uma educação respeitosa em casa como que ela vai lidar no trabalho na vida social é olha gente o que a gente precisa pensar é o seguinte às vezes é muito comum sabe as famílias terem às vezes aquela dúvida assim nossa mas eu tô educando ele com respeito e o mundo é mal como é que vai ser isso né o que a gente percebe sabe gente é a gente encontra sim o mundo é mal o mundo muitas vezes é cruel mas não é com crueldade que a gente vai fazer com que essa situação melhore a gente só vai conseguir promover um processo de maior cura pra esse mundo que muitas vezes é tão mal é tão cruel é através de indivíduos mais fortes emocionalmente então o amor que a gente entrega esse amor incondicional de mostrar pra sua criança que ela é amada do jeito que ela é não a medida do que ela não a partir daquilo que ela for fazer não é a atitude dela e aí eu vou dar pra vocês hoje um exercício quando vocês forem encontrar com a criança de vocês perguntem pra ela você sabe porque que eu te amo escuta a resposta grande parte delas diz porque eu sou bonzinho porque eu te ajudei porque eu sou legal porque eu tô bonito eles se percebem amados a partir daquilo que eles fazem e aí a nossa missão é mostrar pra eles eu te amo porque você é você porque você existe quando você errar quando você tiver alguma dificuldade eu tô aqui pra te ajudar mas eu não vou deixar de te amar por causa disso porque eu te amo do jeito que você é então o que a gente percebe é um movimento sabe quem perguntou Keila eu esqueci o nome dela eu não tô colocando o nome o nome eu não vou colocar o nome tá bom ótimo mas assim quando a gente for perceber que esse movimento é de amor é vai crescendo e vai fortalecendo essas crianças e indivíduos né então o que pode acontecer claro que muitas vezes ela vai se incomodar com a dificuldade do outro como talvez uma criança que só foi educada com violência não vai se sentir por quê? porque a violência é normalizada ela sempre recebeu violência então ela chega diante de um ambiente violento ok isso é o que ela tá acostumada mas uma criança que é educada de forma respeitosa ela vai se incomodar com a violência alheia mas ela vai entender quem ela é nesse espaço ela vai entender que as dificuldades vêm e que ela vai lidar com essas dificuldades com equilíbrio com sabedoria e que é essa atitude que pode sim reverberar é a aguinha pedrinha que a gente joga na água e que vai ampliando e que vai fazendo a onda que vai chegando onde tá? então pode ser que ela tenha dificuldade dificuldade eu não diria mas ela pode sim a partir de agora estranhar ambientes violentos porque essa não é a realidade dela e isso é maravilhoso verdade verdade tem um comentário aqui que eu gostaria que você comentasse sobre isso também porque o desfraude coletivo é um tema que gera muita dúvida né a pessoa fala assim a creche do meu filho fez desfraude coletivo no início eu estava relutante com medo de traumatizá-lo mas resolvi tentar e graças a Deus foi bem simples e respeitoso começaram levando as crianças ao banheiro junto com outras que já utilizavam o vaso sanitário e perguntavam se eles queriam também usar após um período que eles já aceitavam o convite me pediram para deixar um final de semana sem fralda exceto à noite foram dois dias em casa com escapes mas tratamos com naturalidade explicando que estava tudo bem e já na semana seguinte ele respondeu super bem na escola mas tenho consciência que nem todos podem ser tão fáceis assim se eu tivesse percebido qualquer sinal de sofrimento para ele não teria ido adiante com o projeto de desfraude sei que ele pode ter sido uma exceção aí eu gostaria que você comentasse né que ela viu como respeitoso e a gente às vezes a gente acha assim foi respeitoso porque não deu um grande problema vamos colocar assim né mas a gente sempre precisa lembrar que se eu preciso impor para essa criança que a hora é agora ou de repente ele já começou a dar um sinalzinho Aline ele me avisou que estava começando a sentir a vontade ele já me falou que quando o xixi está descendo ele já mostra isso tudo mostra que ele ainda não está completamente preparado tá o que que me mostra que ele está preparado a gente tem aí um desenvolvimento físico emocional e corporal né aliás físico emocional e cognitivo tá então eu não posso achar que só um deles é que vai me mostrar que essa criança está preparada e quando ela vira para mim e mostra né ela tem três estágios tem o estágio que ela já fez xixi saiu tem o estágio que ela fala ó tá saindo xixi e tem aquela parte que ela fala ó vai sair quando ela percebe que ainda vai sair às vezes ela não vai falar tá gente porque essa é uma dúvida tem gente que acha que só pode desfraudar depois que já estiver falando ela não ela vai sinalizar de alguma maneira e se ela conseguir sinalizar antes de sair isso me mostra que já existe um amadurecimento que já existe um preparo para isso então pode ser que ele tenha ali dois dias se adaptado e se saído bem mas se eu não esperei o tempo dele de preparação o tempo que ele percebeu que já estava pronto para isso eu acabei não respeitando o tempo dele sabe e o que acontece é que muitas vezes os escapes vão acontecendo às vezes não acontece agora mas acontece lá na frente por que que não foi respeitoso não só por causa do escape não foi respeitoso porque de alguma forma o adulto mostrou para ele que a vontade do adulto impõe sobre a dele tá então aí que é o ponto é nesse lugar que a gente precisa e tem muitas escolas gente que vão trazer essas orientações que vão dizer para vocês olha eu estou contando para vocês porque há pouquíssimo tempo a minha irmã recebeu o bilhete da escola olha fulano e ciclano já estão sendo desfraudados vamos fazer o dela junto e ela teve um grande impulso de aceitar e aí ela compartilhou comigo antes eu falei não precisa fala para a escola que você não quer que seja dessa forma que você quer respeitar o tempo dela tá então é esse esse lugar que a gente precisa ter aí de consciência tá gente de entender é mais do que isso é mostrar para a criança que ela é respeitada que no corpinho dela não é o outro que manda que quem manda no corpinho dela é ela tá esse ebook que a Gil falou ele é excelente viu gente depois se vocês puderem dar uma olhada ele é muito completo ele trata de diversos pontos que eu acho que vale muito a pena e tudo isso com evidência científica tá gente isso que é muito importante a gente ver a sociedade brasileira de pediatria já já aceita já valida que o desfraude respeitoso precisa acontecer todos os benefícios que ele traz para as crianças muitos esses que nós estamos colocando aqui tá às vezes também o desfraude na maioria das vezes coletivo dá certo aparentemente né a criança para de usar a fralda mas é porque a criança ela tem uma natureza de colaborar ela quer colaborar ela quer agradar o adulto e por isso ela se sacrifica muitas vezes e deixa de usar a fralda mas aquilo no futuro pode trazer consequências né eu acolhi uma criança que com 5 anos estava fazendo xixi na cama e provavelmente a família de origem batia e eu comecei a acolher essa criança e um dia eu perguntei quer usar a fralda como sua irmã aquilo foi um troféu para ele ele nunca fez xixi na fralda gente ele usava até durante o dia porque ele ficou tão feliz ia ao banheiro tirava a fraldinha fazia xixi a fralda ficava limpinha mas acho que foi um processo que ele não viveu né ou que viveu muito pouco então foi restaurador para ele tem uma pessoa que fala se você pode falar sobre as escolas que usam estrelinhas e como descobrir se a escola usa isso com outros nomes por exemplo quando a professora diz que quem terminar a atividade primeiro pode ir ao parquinho os que demoram mais tem menos tempo no parque isso é punição ou recompensa qual seria a melhor forma de lidar o aluno que tem mais facilidade precisaria ficar na sala quando você tem mais dificuldade então gente eu acho que o mais importante aí é saber como essa conduta é trazida para a criança tá se a escola trabalha com estrelinhas por exemplo às vezes tem outros nomes tá gente às vezes é alguma algum outro tipo de premiação vamos colocar assim se ela vem de um modo que eu vou premiar quem conseguiu e quem não conseguiu eu não vou premiar carimbos exatamente pode vir assim também se é sempre com essa conotação eu vou dar para quem fez e não vou dar para quem não fez ou para quem conseguiu assim e quem não conseguiu a gente está falando de premiação tá por que que isso não é bom porque isso condiciona a criança a querer agradar ao adulto tá é muito um exemplo aqui que a Keila trouxe do desfraude tudo que essas crianças querem gente é merecer o nosso amor e quando digo nosso amor eu estou dizendo das figuras de afeto que elas têm os responsáveis e muitas vezes os professores então quando eu condiciono uma criança a querer para ganhar seja o que for então a gente pode sim trabalhar a gente pode se entender que são premiações agora a gente pode pensar o que que foi combinado com essa turma o que que acontece muitas escolas é a maioria das escolas trabalham ali com aquele tempo pronometrado né então tocou o sino acabou o tempo de aula é quem acabou acabou quem não acabou faz na hora do recreio faz em casa depois né então tem esse modelo agora tem aquelas escolas que tentam trazer uma flexibilidade no sentido assim a gente entende que nem todas as crianças vão terminar a atividade no mesmo tempo e que bom porque elas são diferentes elas têm habilidades diferentes às vezes uma atividade que ela não domina tanto ela vai levar um pouco mais de tempo né então se a escola faz o trabalho de um modo que é a criança que precisa de mais tempo ela vai continuar para que eu possa continuar ajudando né vamos supor que eu tenho um grupo de dez crianças que vão precisar de um pouco mais de tempo para terminar essa atividade vão precisar mais da minha ajuda e tem essas dez que já terminaram se o fato dessas dez saírem porque eu vou promover uma outra atividade para que elas não fiquem ansiosas e isso for explicado para a turma ok eu entendo que ok agora se for simplesmente como esses são muito bons deram conta vão brincar vocês dois vocês dez estão aqui fazendo hora fazendo hora vai ficar na sala aí nós estamos levando para o outro lado que é um lado de punição tá mas se for trabalhado com as crianças no sentido de que vocês ainda não terminaram está tudo bem a gente não tem que terminar na mesma hora eles conseguiram terminar um pouco antes eles vão fazer uma outra atividade até dar o tempo e vocês vão ficar aqui para a gente poder ajudar acompanhar esse suporte sabe se for uma coisa conversada e feita de uma forma respeitosa aí tudo bem né agora se for simplesmente no sentido de deu conta prêmio recreio não deu conta punição sem recreio aí não aí nós estamos indo para um caminho errado tá aí a gente precisa só ter esse cuidado e observar isso é muito mais sabe gente na questão da intenção da proposta que se faz então é por isso que a gente precisa muito conversar tá porque às vezes a gente pega um recorte de uma situação e acaba fazendo um julgamento errado na dúvida primeira coisa escute o que a sua criança te diz trouxe isso para você leva para a escola e vamos conversar sobre deixa eu entender o que está acontecendo tá é bom né conversar sempre porque às vezes a criança está em sofrimento o importante é isso saber se está ou não em sofrimento exatamente Aline como a escola pode ajudar uma criança mais tímida que sente vergonha de se comunicar e de pedir para ir ao banheiro por exemplo né acho que não só timidez do banheiro aqui usou um exemplo como a criança pode ajudar gente tem um documentário documentário não tem um TED que o nome é o poder dos introvertidos tá quem vivencia situações com pessoas não precisa ser só criança não com pessoas que são mais introspectivas eu sugiro esse TED 25 minutos eu esqueci agora o nome da palestrante que conta a história dela como uma pessoa introvertida isso Susan Ken isso mesmo obrigada Jéssica ele traz um olhar muito libertador para esse 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 ponto sabe eu falo que depois que eu assisti eu comecei a olhar para uma pessoa introvertida é tem um livro também que é bem bacana é mais completo até porque traz a história dela mais completa e ela conta a partir da experiência dela como é que se sente o introvertido quais as necessidades que ele tem dentro de uma sociedade que não foi feita para eles né a escola muitas vezes aí mudou minha vida olha que lindo porque a gente passa a enxergar de outra forma a gente passa a enxergar a potência porque muitas vezes o introvertido ele é julgado como tímido demais e é aquele tímido demais mas muitas vezes ele é aquele que não vai funcionar no meio de atividades que exigem muito estímulo muita exposição mas ele vai funcionar muito bem em atividades onde ele pode se concentrar e pode desenvolver algo potente dentro daquele monte tá eu acho que isso tudo tira a gente desse lugar de rótulo tá gente isso é importante demais na escola é um lugar onde isso acontece e se mostra porque a escola tá o tempo todo trabalhando com comparação né as escolas grande maioria das escolas são seriadas então espera-se que todas as crianças de sete anos deem o mesmo resultado né infelizmente então é um lugar onde eles estão muito expostos a comparação de rótulos rótulo é uma profecia autorealizável rótulo é colocar um indivíduo num lugar que não é dele tá então outra coisa que precisa ter na escola que seu filho que seu filho merece ter se é uma escola que rotula essa escola não tá dando pra essa criança o que ela merece muito pelo contrário tá colocando ela num lugar de condenação tá muita atenção muita atenção a isso gente e aí no caso de uma criança que se mostra com mais timidez é importante que o professor tenha atenção com essa criança se ela tem dificuldade por exemplo de pedir pra ir no banheiro aquilo pra ela é muito sofrido o professor precisa estar atento expor essa criança não é opção eu já vi gente situações eu recebi uma criança uma vez que veio com trauma absurdo porque ela era muito tímida e ela tinha essa dificuldade de pedir pra ir ao banheiro uma vez muitas vezes e aí uma certa vez ele não não tava dando conta mais a professora fez uma piada com o pedido dele pra ir tipo assim ah de novo uma coisa assim e aí os colegas começaram a chamar de mijão ah o mijão 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 e aí ele começou a fazer na roupa ele não dava conta de lidar com aquela situação e começou a sofrer um bullying e teve que sair da escola pra poder recomeçar a vida mas foi um processo extremamente doloroso então se essa é a característica da sua criança entrou na escola ou às vezes entrou não conhecendo a escola tô conhecendo a escola olha minha filha tem essa e essa característica como vocês lidam com crianças com essa característica começa por aí que aí você vai ver pela fala dessa pessoa se a escola tá aí atenta o professor precisa saber que essa criança sofre com essa timidez e muitas vezes ele vai ter que ter ali um combinado com ela tá mais próximo ganhar a confiança dela olha quando você quiser no banheiro sinaliza sim você pode ir sabe tem que estar próximo essa é a criança que o professor tem que ó traz pra você porque quando ele ganhar a confiança dessa criança ele pode mudar a vida dela uma criança que sofre com a timidez ela sofre muito porque ela vive numa sociedade que tá o tempo todo exigindo que as pessoas sejam expansivas que as pessoas falem que as pessoas se mostrem e ela é uma potência no silêncio só que ninguém olha pra isso então as famílias precisam ter esse diálogo tá gente nada de esconder porque tem pessoas que com a melhor das intenções às vezes procura escola tem ali um ponto importante pra ser visto sobre criança e às vezes as famílias escondem isso da escola e eu super entendo é muito no movimento de se sentirem aceitas tá mas eu sou mais da ideia que a gente precisa expor olha meu filho é assim e precisa disso você tá disposta a receber meu filho vamos junto conta comigo o que você precisar porque eu não acho que essa responsabilidade só sua eu acho que é nossa vamos comigo nisso a partir dessa resposta você vai fazer a sua escolha esse lugar tá disposto a receber meu filho esse lugar não tá então eu vou procurar um outro que tá que às vezes gente a boa escola pro filho do seu amigo não é a boa escola pro seu filho tá a gente precisa muito entender isso ontem eu ouvi uma mãe que tem três filhos cada um na escola olha que dificuldade mas ela falou pra mim algo que foi lindo a Lime estuda cada um em um porque cada um tem um perfil completamente diferente olha o que que essa mãe faz pra lidar com três agendas diferentes três escolas três calendários só pra suprir uma demanda dessas três crianças a gente vai conseguir fazer isso sempre todo mundo não mas a gente precisa ter um olhar atento pra poder ter essa atenção tá então qual que é a boa escola pro seu filho primeiro você precisa conhecer o seu filho saber os seus valores e levar pra esse lugar faz o convite e vê se essa escola tá apta a aceitar o seu convite caminhar junto com você é verdade a escola ela não é uma regra né não dá pra seguir uma regra tem que ser de aluno mesmo eu falo muito de acolhimento gente mas é porque são as crianças que eu convido no acolhimento tinha um grupo de irmãos que eu coloquei numa escola que com oito anos os gêmeos ainda eram não sabiam ler não sabiam escrever e se eu colocasse na melhor escola de Brasil eles não iam acompanhar eu tive que colocar numa escola pequena acolhedora que entendia aquelas diferenças que não ia forçá-los né fiquei com muito eu conversei muito fui muito aberta porque eu não queria que forçasse e que aquilo fosse o foco minha preocupação é que eles ficassem numa sala onde as crianças estavam lendo e escrevendo e qual seria o sentimento deles né então você foi muito bem trabalhado pela escola foi lindo foi uma escola muito respeitosa muito graça é até pequenininha aí ali não e eu ia só completar Keila que muitas vezes a gente fica idealizando a boa escola como sendo aquela famosa aquela mais cara aquela que que todo tem fila de espera pra entrar talvez não é essa que vai ser a boa escola pro seu filho às vezes a boa escola pro seu filho enquanto eu digo seu filho é pra você né porque é pra toda sua história e sua família é aquela pequenininha que às vezes é uma mensalidade mais baixa às vezes tá num lugar de menos status tá mas que vai oferecer pra ele uma educação de fato transformadora porque gente eu já vi professores fazendo trabalhos fantásticos em escolas em escolas tradicionais em escolas no lugar de grande vulnerabilidade tá escolas públicas professores mais velhos que às vezes a gente pode achar uma geração ultrapassada não se atualizou já vi professores com tudo isso que eu acabei de dizer fazendo trabalhos fantásticos e já vi professores com currículo extenso em escolas caríssimas com a juventude ali energia a flor da pele mas trabalhos cruéis traumatizantes em crianças tá então eu sei que a gente às vezes a gente esbarra em situações eu atendo às vezes famílias que falam Aline na minha cidade só tem duas escolas como é que eu faço né então antes de preocupar às vezes com a placa da escola a linha que a escola segue conversa com a escola e lembra escolas são feitas escolas são feitas por sujeitos Alice Miller tem uma frase que é a mudança não virá dos bancos das universidades virá de sujeitos com corações dispostos a fazerem a diferença tá então isso pra gente é reconfortante porque aí a gente começa a enxergar mais possibilidades quando você pensa às vezes a escola não tem aquela linha que é linda mas tem pessoas ali fazendo um trabalho lindo né verdade Aline nós começamos mais tarde eu quero ver como é que tá seu tempo se você pode ficar mais dez minutos e aí os participantes que puderem ficar também porque tá tão rico o conteúdo você se importa de responder mais três ou quatro perguntas claro não de forma alguma muito obrigada porque é muito conteúdo e nós demoramos um pouquinho faz uma diferença viu porque é rico demais uma pessoa fez uma pergunta aqui que eu tive até que pesquisar no Google você conhece a educação diferenciada popularmente chamada de single sex se sim poderia falar um pouco você sabe o que é isso Aline eu não sei eu não sei me conta o que você pesquisou mas eu vou passar bem rápido aqui eu vou passar a visão que é a escola que trata a pessoa independente do gênero como um gênero só a pessoa que quiser se manifestar se eu passei errado pode manifestar aí então você também não conhece não não conheço gente aí eu prefiro não falar exatamente para não ser injusta aqui porque eu não conheço mesmo assim então se você puder fala um pouco sobre tarefa de casa pode falar aqui eu acho que a minha xará que a Aline explicou olha olha aí para você ver é bem diferente mesmo do que eu interpretei também li rápido escola separada turma só de meninos de meninos outro já está falando tá vamos fazer assim a gente pode pesquisar melhor sobre isso e aí a gente eu penso um jeito de dar minha contribuição tá a gente responde para a lista de inscritos tá bom ótimo combina e o que que a ciência fala sobre a tarefa de casa o que que você acha da tarefa de casa então gente a tarefa de casa é o seguinte as os é existe uma 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 ideia né muitas vezes a maioria das escolas tradicionais trabalha com para casa com a tarefa de casa hoje a gente já percebe que as escolas estão conseguindo desconstruir essa prática né geralmente escolas que tem horários mais estendidos eles não dão o para casa até porque a criança não tem nem tempo de fazer né o que é é fato gente é que a existência do para casa ela não tem relação direta com a qualidade do aprendizado tá existem países países que são considerados assim é é países bem evoluídos bem avançados com alto nível de índice de de aprovação no no PISA mesmo que é o órgão que que valida essa a qualidade da educação no mundo vamos resumir assim é a maioria deles nem tem tá os melhores colocados não fazem o do para casa o que que eu entendo do para casa é ele vem muitas vezes tem aí toda uma sequência as escolas muitas vezes é adotam livros didáticos no o livro didático vem com uma quantidade muito grande de conteúdos tá conteúdos que se repetem muitas vezes quem tem filhos no ensino fundamental vai saber do que eu tô falando às vezes a mesma matéria tá em diversas disciplinas né é o mesmo conteúdo e uma quantidade muito grande nós temos em geral 200 dias letivos e essa quantidade de atividades muitas vezes não cabem nessa quantidade de dias letivos então o que que acontece as escolas mandam essas essas atividades pra casa e aí chega lá pra você da página 95 a 103 muitas vezes uma quantidade enorme a criança não tem tá ali tá cansada o adulto que acompanha muitas vezes também não tem tempo não tem a expertise pra poder ensinar né e aí aquele momento vira um caos vira um estresse tóxico diário então qual que é a atenção que eu acho importante vocês terem o que que é o estresse tóxico né a criança tá ali o tempo todo em momentos onde o nível dela de cortisol e adrenalina vai subindo vai subindo vai subindo se ela não tem acolhimento diante disso esse nível de estresse alto constantemente isso vira um trauma e muitas vezes isso acontece no momento do para casa porque é a hora que tem um caos dentro de casa tá todo mundo preocupado com a família que tem um milhão de coisas pra fazer a mãe o pai o adulto se sente às vezes até incapaz meu Deus como é que eu não consigo fazer para casa como com ele não consigo ensinar isso não lembro mais mas se ele não fizer vai perder ponto vai ficar exposto lá na frente do grupo vai passar vergonha vão achar que eu não sou boa mãe porque eu não ensinei o para casa tudo isso vai passando na nossa cabeça às vezes a gente nem se dá conta disso né e aí gente vira aquele caos que acontece em muitos casos claro que tem famílias que a criança tem uma autonomia senta lá faz o para casa dela tranquila e a gente nem nem fica sabendo né mas nem sempre é assim e é aí que isso me preocupa muito porque quando é esse processo de estresse diário a gente não está entregando uma boa experiência para aquela criança então se ela está ali sob estresse ela não vai conseguir aprender nada porque ele para casa né então gente o que eu acho é isso é muitas vezes uma quantidade muito grande é algo muitas vezes que está fora de contexto porque a gente precisa cumprir ali uma quantidade a um livro didático que não vai dar tempo de ser todo feito em sala de aula então vira mais volume do que qualidade né porém se esse para casa for porque tem formas e formas nem todo mundo dá esse tipo de para casa né o que eu percebo é que existe uma maioria mas não é que não são todos então assim se é um para casa elaborado com tranquilidade para que as famílias possam fazer ali com a criança não é uma quantidade muito grande é às vezes um resumo de algo que foi feito só para que aquilo possa ser levado para casa aí tudo bem é leve é suave agora quando entra nessa quantidade nessa pressão que muitas vezes acontece com todos aí eu não tenho como achar que ele que ele é benéfico gente infelizmente né e a gente já sabe que não existe relação direta com para casa e qualidade no aprendizado viu isso não tem então dessa forma eu tenho lá as minhas questões tá eu vou para encerrar se ficou alguma de fora gente vocês podem me passar pelo Teams que eu passo para a Aline para ver se ela pode responder mas eu vou passar duas aqui ao mesmo tempo que você já caminha para a gente finalizar o que você pensa sobre famílias que seguem higiene natural e uma outra totalmente diferente Aline mas já para adiantar eu vou passar que é existe alguma perspectiva de mudança nos padrões das escolas tradicionais no Brasil alguma iniciativa de mudar o nosso modelo de ensino tá vamos lá a primeira da higiene natural eu imagino que seja aquele aquela proposta da criança desde o bebezinho já ser colocada será para fazer para poder usar a privada será que é esse caso sabe que uma mãe no grupo falou isso outro dia a Érica falou isso isso é porque eu acabei de falar será eu acho que é o gente assim eu eu tenho também algumas questões com essa prática porque é assim né Gil porque infelizmente o que a gente vê é é um outro tipo de treinamento né porque quando a gente está ali colocando a criança naquela situação para poder fazer o as suas necessidades na privada aí a gente precisa ter esse cuidado tá não conheço a prática a fundo tô falando sobre algumas coisas que já me chegaram nesse nesse viés assim da gente acabar tendo que de certa forma condicionar então se a gente precisa condicionar de novo a gente tira o protagonismo da criança a gente tira o sentir dela e se eu tiro o sentir dela deixa de ser respeitoso tá a segunda a segunda pergunta do ensino tradicional o gente é eu vejo sim um movimento de de algumas mudanças na educação tá vejo sim muitas escolas hoje tendo coragem de remar contra a maré eu falo porque assim essa é a minha experiência tá eu trabalhei 20 anos no ensino tradicional em 2020 eu fiz a minha formação em atuação consciente essa formação que ela é baseada no apego seguro é a mesma que a Keila tá fazendo que a Juliana também fez e pode ter mais pessoas aqui eu vi que tinha mais alguns colegas ela validou algo que já me incomodava muito que era a prática tradicional e que muitas vezes distanciava a criança de ser quem ela queria ser né então e nem só queria de quem ela veio pra ser porque eu entendo que todos nós viemos pra cá com uma missão muito importante então aquilo foi deixando de fazer sentido pra mim e percebendo que a escola tava praticando tantas violências ao longo dos séculos né e aí gente eu decidi sair da escola tradicional porque eu sempre tive esse compromisso comigo eu permaneço enquanto for genuíno enquanto a minha entrega for total e aí já não seria mais então eu saí da escola tradicional com a ideia de não voltar tão cedo pra escola falei bom já que o o sistema me incomoda eu vou viajar aí o Brasil pra poder levar a mensagem pras pessoas e abrir a possibilidade de novas práticas né e assim eu fiz e um pouco depois eu tive o convite de uma escola que é a escola hub aqui em Belo Horizonte tem em alguns outros lugares do Brasil e a hub veio com uma proposta de uma escola inovadora que trabalha com a pedagogia de projetos e trabalha com a educação positiva então naquele momento eu que achei que eu não voltaria tão cedo pra escola recebi uma proposta de uma escola que se alinhava aos meus valores e por que que eu tô contando isso pra vocês porque eu entendo que essas escolas estão chegando porque tem pessoas aí corajosas que tão remando contra a maré e trazendo propostas diferentes eu sei que tem lugares Belo Horizonte ainda é carente dessa proposta não são muitas escolas São Paulo eu sei que já tem muitas escolas inovadoras com outras abordagens então eu percebo que essas escolas estão surgindo porque eles estão entendendo que existe uma demanda e que a gente precisa mudar e em escolas tradicionais também gente eu também já consigo ver umas práticas diferentes a gente tá longe ainda de mudar tá gente não tô aqui também trazendo uma uma falsa ideia não mas eu tô trazendo uma esperança real sabe dentro daquilo que eu tenho percebido e olha olha gente agora isso aqui é pra nós quando a gente agora nós que eu falo nossos pais quando a gente tem contato com esse tipo de educação não dá pra gente retroceder é papel nosso enquanto famílias de chegar pra escola e dizer olha tem um jeito diferente o que vocês pensam disso como é que vocês entendem as práticas da educação positiva sabe por que fizeram isso comigo eu tenho uma mãe que tá comigo até hoje que é Fabiana Fabiana há cinco anos atrás quando ela foi colocar o filho dela comigo numa outra escola que eu trabalhei ela foi a primeira pessoa que chegou pra mim e falou você já ouviu falar sobre a disciplina positiva eu ainda não tinha ouvido falar da disciplina positiva e aí falei não me conta e aí ela foi falando e aí na semana seguinte foi uma outra mãe e aí eu fui aquela coordenadora que fez aquilo que eu contei pra vocês no começo deixa eu entender melhor porque esse pessoal tá perguntando muito desse assunto e a minha escola tem que estar preparada pra atender a demanda do mercado e aí começou então gente esse movimento é nosso se a gente quer ver essas escolas transformadas a gente pode respeitosamente procurar essas escolas e sugerir então às vezes você vai sugerir uma palestra de um educador parental às vezes você vai sugerir um perfil no Instagram de uma pessoa você vai encaminhar lá com o direct pra professora pra coordenadora da escola meus pais da minha escola fazem isso comigo eles me mandam e às vezes me manda sugestão de atividade algum texto interessante gente eu recebo com muito amor e a escola precisa ter essa sensibilidade entender poxa se essa família tá me trazendo ela é uma parceira minha isso não é demérito ela não tá querendo me ensinar o que eu devo fazer ela tá trabalhando junto comigo nós não falamos que nós somos parceiros que parceria é essa que quando ela me dá uma sugestão de um texto eu tô muito acima disso eu não posso receber então gente é assim que a gente vai promover essa mudança vocês enquanto pais sendo clientes a chance de vocês serem ouvidos é muito maior do que a minha que sou uma pessoa que não tem relação com aquela escola então existe um movimento que precisa acontecer e ele tá na nossa mão viu a gente precisa se apropriar desse lugar nosso de transformação receber o conteúdo tem ônus e bônus você vai abrir seu olhar pra pra uma nova experiência mas você ganha a responsabilidade de usar essa experiência pra fazer alguma coisa em prol do mundo todo tá isso aí Aline assim eu quero te agradecer imensamente em nome da comissão né dos pais que estão aqui porque eu tenho pais e mães eu tenho certeza que contribuiu muito pelo número de perguntas que ficou sem responder e a gente ficaria aqui muito mais tempo sabe gratidão mesmo eu acho pode parecer piegas mas eu acho que a sociedade só transforma se a gente se transformar né a gente tem que assumir nosso protagonismo por menor que seja a responsabilidade é minha eu tenho que fazer a minha parte então servir nós podemos servir a sociedade com essas pequenas transformações muito obrigada gente gratidão até o próximo ciclo essa palestra vai ficar gravada a gente vai mandar o link pra todo mundo e a gente vai se falando sobre as perguntas que ficaram tá bom muito obrigada gratidão mesmo gente eu que agradeço gente muito obrigada pelo carinho viu obrigada de verdade um beijo grande pra vocês beijo tchau gente